Essa árvore e tronco que vocês estão avistando, ela está plantada aqui ao lado externo do Hospital das Clínicas, entre os barraqueiros que fazem suas vendas no café da manhã, no almoço, entre o dia todo. E entre outras árvores que estão aqui plantadas, na arborização do sombrio, na caminhada dentro dos órbitos do Hospital. Pelo que você está vendo, há décadas da sua existência aqui. Especialistas da biodiversidade têm experiência e conhecimento de dizer tudo o que pode ser dessa árvore. Um arvoredo bonito e que transpira o melhor para as pessoas que caminham aqui no Hospital das Clínicas. E ela está na calçada que ficam os barraqueiros, que também sentem a tranquilidade no momento de iluminação e que podem trazer um sombrio elegante para todos os clientes que vêm por esse momento aqui no Hospital das Clínicas e se consultar, se tratar e vêm em busca também de ações medicamentosas, clínicas e hospitalar. O nosso abraço, Márcio Meira, Amaragi Pérez da Vocão.